Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Com a poética e profética letra de Caetano Veloso, começamos mais um episódio pedindo a você que curte nos ouvir e que compartilhe esse podcast com seus amigos. No caldo da sopa de hoje, o mico em Nova Iorque e porque a inflação tem tudo a ver com o papel higiênico, segundo a lógica bolsonarista. Então, ouvidos atentos e cabeças abertas, que a mosca vai decolar. Poderíamos tratar dos inúmeros casos de covid envolvendo a delegação brasileira que viajou aos Estados Unidos. Do recado do prefeito de Nova Iorque pedindo que Bolsonaro se vacinasse. Da constrangedora conversa do presidente do Brasil com Boris Johnson sobre a vacina. Dos programas de comédia americanos que satirizaram o presidente e sua delegação. Do dedo do meio do ministro da Saúde. De Eduardo Bolsonaro chamando o Bill de Blasio de marxista. Ou das refeições na calçada que a comitiva teve que fazer para não desrespeitar as normas da cidade americana. Mas não tratarei desses micos, porque esses fatos já falam por si só. Tratarei do discurso propriamente e de como devemos enxergar a fala do presidente brasileiro no mais importante fórum multilateral, a ONU. Há um aspecto curioso na abertura da Assembleia Geral. Ainda que a posição de primeiro orador seja tradicionalmente do representante brasileiro, usualmente o presidente da República, mas eventualmente o ministro das Relações Exteriores, caso, por exemplo, o de Celso Amorim, que discursou em 2010, toda a expectativa é para o discurso do presidente dos Estados Unidos, que é o segundo a falar. Por isso, usualmente o Brasil acaba ganhando uma atenção maior dos presentes na sessão e da imprensa, muito em função de todos estarem ali na expectativa do que será dito na sequência, e não propriamente pelo que dirá o presidente brasileiro. No caso de Bolsonaro, há também um certo interesse pela figura um tanto quanto exótica do presidente do Brasil. Afinal, não podemos dizer que ele atrai olhares no exterior por seu ar de intelectual como Fernando Henrique Cardoso ou por seu histórico de vida como Lula, não é mesmo? Mesmo assim, o discurso do presidente do Brasil na Assembleia Geral não deixa de ser importante, sobretudo para nós brasileiros, uma vez que acaba por ser um compromisso do líder do país perante a comunidade internacional. Por isso, a fala costuma englobar dois aspectos centrais. O primeiro é apresentar promessas e propostas do Brasil para o mundo, mas também dar um panorama da situação nacional que, na prática, visa mais a base de apoio e a imprensa brasileira do que os ouvidos estrangeiros. Por essa razão, não é incomum que questões puramente internas acabem ganhando algum destaque na Assembleia Geral. Tais aspectos da política doméstica, não raras vezes, se sobrepõem às pautas que o país tem para o planeta. E com esse espírito de apresentar e defender seu governo perante o mundo, mas sobretudo falar para os seus, é que Bolsonaro chegou na ONU. O presidente deixou claro, mais uma vez, que o Brasil deu uma enorme guinada na política externa. E é sobre esse ponto que quero discorrer com maior atenção. Sabemos que a política nacional sofreu uma mudança brusca desde a chegada de Bolsonaro ao Palácio do Planalto em 2019. Seu primeiro ministro das Relações Exteriores, embaixador Ernesto Araújo, fez coisas inimagináveis para um chanceler, comportando-se de forma mais política na chefia do Itamaraty do que propriamente os políticos que ocuparam a chefia da diplomacia brasileira. O país que durante anos manteve neutralidade, sendo próximo dos mais distintos países como Estados Unidos, China, Rússia, África do Sul e países da Europa, passou a ter um alinhamento inexplicável com os Estados Unidos de Trump e com pautas que contradiziam boa parte do que o Brasil sempre havia defendido ao longo de décadas nos fóruns multilaterais. Aliás, esse nome multilateralismo era considerado quase um palavrão pelo antiglobalista Ernesto Araújo, que pensava ver uma tentativa chinesa de perverter os valores ocidentais. Escreveu ele, por exemplo, abre aspas, O presidente Donald Trump propõe uma visão do Ocidente não baseada no capitalismo e na democracia liberal, mas na recuperação do passado simbólico da história e da cultura das nações ocidentais. A visão de Trump tem lastro em uma longa tradição intelectual sentimental que mostra o nacionalismo como indissociável do Ocidente. Em seu centro está não uma doutrina econômica e política, mas o anseio por Deus, o Deus que age na história. Fecha aspas. E continua, abre aspas, Não se trata, tampouco, de uma proposta de expansionismo ocidental, mas de um pan-nacionalismo. O Brasil necessita refletir e definir se faz parte desse Ocidente. Fecha aspas. Note que há uma busca pelo alinhamento com esse Ocidente idealizado, cujos valores se sobrepõem às fronteiras nacionais, nessa visão pan-nacional que provavelmente não agrada aos fanáticos trumpistas, como agrada aos ultradireitistas brasileiros. Nosso país, aliás, não encontrou no lado americano o mesmo apoio que como um vassalo lhe ofereceu. Quando Ernesto Araújo foi defenestrado, vítima de um enorme desgaste que culminou com uma discussão com a senadora Cátia Abreu, a política externa pareceu se afastar um pouco desse campo mais ideológico e recuperou um dos maiores valores do Tamaraty, certa discrição. O novo chanceler, embaixador Carlos Alberto França, pouco aparece e quase não se envolve em polêmicas. Mesmo assim, fez um sinal de arminha com a mão nessa passagem pelos Estados Unidos e foi criticado por isso. De todo modo, essa guinada mais pragmática do Tamaraty com o novo chanceler deveria indicar um discurso mais moderado de Bolsonaro na ONU, inclusive porque boa parte do governo deseja mudar a imagem do presidente no exterior, que está muito desgastado e que não conta com quase nenhum apoio externo depois que Trump deixou a Casa Branca. Soma-se a isso também a imagem interna, que segue encontrando dificuldades, sobretudo depois das recentes radicalizações do discurso e da piora dos indicadores econômicos. Mas em larga medida, não foi o que se viu. Não foram poucos os analistas que disseram que o presidente ali mentiu. Ok, mas o mais importante talvez é pensar em por que Bolsonaro fez da ONU uma live de quinta-feira. E a resposta pode ser obtida analisando alguns pontos que são caros ao bolsonarismo. O primeiro deles é afirmar que o governo atual difere dos anteriores no aspecto honestidade. E não adianta apontar os casos de rachadinha ou da saída de Sérgio Moro, por exemplo. Confrontados com a ideia de que há corrupção no governo, bolsonaristas apelam para a gradação do crime, como se roubar pouco já fosse o suficiente. Além disso, o bolsonarismo se escora em outros aspectos, como o anacrônico anticomunismo. Isso é muito. É uma história da base, se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. A religião. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus. Bolsonaro também busca manter sua fidelidade ao discurso que adota em relação às vacinas, ao tratamento precoce, à crítica aos governadores e prefeitos e outros temas que sustentam sua narrativa particular. O Bolsonaro na ONU busca dar legitimidade ao que sempre diz e faz. Afinal, as Nações Unidas acabam dando peso a qualquer fala e o foco é seguir vivo na luta pela eleição em 2022, mantendo o apoio de sua base mais aguerrida. Os derrotados, a moderação, o Itamaraty e a política externa brasileira, que mais uma vez levam um mico para casa. Entre os diplomatas, parece que a única comemoração foi com a extensão do discurso. Doze minutos. O mais curto até aqui. Celebra-se assim a ideia de que em boca fechada não entra a mosca. Não é mesmo? Certa vez, um membro do governo de Nicolás Maduro foi a público para explicar por que estava faltando papel higiênico na Venezuela. Simples. É o povo comendo mais, disse ele. Bolsonaro, na live que faz as quintas-feiras, justificou o aumento da inflação. Abre aspas. Por que aumentou a inflação? Porque o mundo todo passou a consumir mais. O cara ficou mais em casa. Alguns passaram fome, sim. Mas a média de quem passou a comer mais foi bem maior. Na média, todo mundo engordou um pouco mais. A inflação é em função disso. Notem, é a mesma lógica. Agora só falta acabar o papel higiênico no mercado também, por óbvia consequência. Mas a lógica do presidente não para por aí. Recentemente ele disse que as vítimas de covid, por possuírem comorbidades, apenas tiveram suas vidas encurtadas em dias ou semanas. Disse também que devemos parar de subir de elevador para ajudar a economizar luz. Fala que está em consonância com aquela reclamação do ministro da Economia, Paulo Guedes, em relação ao aumento da expectativa de vida. E quando o próprio Bolsonaro, que ao lado do então ministro Sérgio Moro, quis resolver o problema da poluição ambiental, sugerindo que o povo diminuísse a frequência com que utiliza o banheiro. O que, como podemos inferir, traria impacto positivo na economia de papel higiênico também, não é? Além disso, subir de escada ao invés de elevador ajudaria você a perder peso. ganho com o aumento do consumo de comida, que leva ao aumento da inflação. Mais comida, talvez mais expectativa de vida. Ou seja, mais crise no governo. A culpa é sempre do povo. Pobre América Católica, não é? A gente se vê na semana que vem. A gente se vê na semana que vem.